Pois bem, meus amigos, há alguns dias saiu o teaser do segundo filme dos Guardiões da Galáxia, ou melhor, Guardiões da Galáxia Vol. 2. E quem está acompanhando aí os nossos vídeos aqui no Zona E e os nossos posts nas redes sociais, sabe que a gente estava lá na Comic Con Experience, então assim, enquanto eu estava lá fazendo cobertura, o teaser foi anunciado e eu não assisti, deixei para assistir aqui, para fazer esse vídeo de reação. Fugi de todo mundo que quis comentar comigo sobre isso. Tinha inclusive uma área reservada ao filme lá no stand da Marvel, ou na parte que era destinada à Marvel, dentro do stand maior da Disney que tinha lá. Mas bom, se não vem ao caso, vamos assistir logo o trailer aqui de Guardiões da Galáxia 2. Agora, o que você faz, não põe esse botão, porque isso vai soltar a bomba imediatamente e nós vamos todos estarmos mortos. O Baby Groot, isso vai vender boneco igual água mesmo. Você vai vender muito boneco, cara, muito, muito. Olha a pegada dos anos 80, assim, o visual. Cria sonora. Cria sonora. Deram uma repaginada nos uniformes, né, tem alguma diferença ali que eu estou sentindo. Inverteu, né, antes era o Groot que estava botando tudo com o Groot, né, agora eles chegam daqui e inverteram. E aí, olha o que acontece. Não tem nenhum tipo de tape. Não tem nenhum tipo de tape. Não tem nenhuma pessoa que tem tape. Você tem uma bomba a atômica na sua baguinha, e se alguém tiver tape, é você! Eu tenho que fazer tudo! Eu tenho que fazer tudo! Eu tenho muita tempo. Eu tenho muita tempo. Isso é um tipo de gravação. E aí, eu tenho que ver como é que vai estar a cria sonora. É amantes? Gente, é amantes, não é a Madonna Celestial. Se não for, tá muito parecido. Cara, o Batista fica excelente de Drax, cara. Dá pra ver como é que ele se diverte fazendo isso. Dá pra ver que o filme tá com a pegada de humor, né, que é o que consagrou o outro filme, assim. Dá pra ver que vai ter muita ação, tem uma batalha de espaçonaves ali, bem louca, assim. Não deu pra gente saber nada sobre a história, né, a verdade é essa. Mas, achei interessante, os personagens ainda continuam bem caracterizados. Promete ter mais tiradas cômicas aí com esse Baby Groot. Agora, o que me deixou curioso foi Amantes, ali no final do filme, se é que é Amante. Eu não tô acompanhando as últimas escalações de elenco e tal, pra saber se é mesmo. Pra quem não sabe do que eu tô falando, existe uma personagem dentro do universo Marvel, dentro do universo cósmico Marvel, né, que é a Madonna Celestial, que é essa personagem que ela é meio sensitiva, assim, tem uma coisa meio espiritual e tal. E parece ser muito Amantes ali, o que é muito interessante você encaixar um personagem como esse, assim. Mas o que eu tô curioso mesmo é ver o Stallone, cara, ver o Kurt Russell, cadê esses caras que não aparecem, não vaza foto, não vaza nada, não vaza informação nenhuma, tô ficando maluco de curiosidade pra ver isso. Enfim, é, vamos esperar, né, eu tenho certeza que o filme vai ser ótimo. O James Gunn, que é o diretor, tava lá na Comic Con e conversou com os fãs, falou que foi muito bem recepcionado aqui, que tá super empolgado. Claro que ele não falou nada sobre o filme, assim, nada de relevante, mas tem tudo pra ser o próximo filme da Marvel que vai estourar aí, né, cara. Vai, vai, já, acho que Guardiões da Galáxia é a mais nova super equipe desconhecida com mais fãs agregados ultimamente. Ficou confuso isso, né, mas acho que vocês pegaram, pô, foi a ideia geral. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí se vocês estão empolgados para Guardiões da Galáxia Vol. 2. Valeu! Valeu!